Muito bem pessoal, eu falei pra vocês que esse vídeo de sabadão seria com a caminheta do Silveira, né? Mas infelizmente não ficou pronto ainda, não ficou pronto ainda, infelizmente. O que aconteceu Netão? Aconteceu o seguinte, a gente tava esperando a caixa de direção dela vir, certo? E chegou a ficar de direção. Quando a gente trocou e foi levar pra alinhar, o Zeba soldou o parafuso, esse parafuso que ele soldou, ave maria, ficou original, o Flashdegue deixou original aqui, meu Deus do céu. Olha aí, ele não soldou não, ele botou um parafuso. Esses meninos são de ouro, meu Deus do céu, olha aí. Esse parafuso que tava soldado, que tava aqui desse lado. Olha o parafuso aqui, olha só pra vocês verem aqui, ó. Aqui ó, o pedaço do parafuso, ó, a solda, tá vendo? Quando o alinhador foi alinhar, quebrou o parafuso, moçada. E o desespero pra arrumar isso aqui, se o carro vai sair amanhã. Portanto, estamos aqui na boca da noite, aqui na boca da noite, já estamos fazendo um expediente noturno pra terminar o carro do Silveira, pra ele despachar amanhã, beleza? Ó, mais uma garbosa, moçada, fazendo revisão. Olha aí, ó, azulzinha agora, ó. Depois vai ter vídeo dela, beleza? Dessa azulzinha aí. Então, não terminamos o vídeo do Silveira hoje, mas agora terminamos a missão. Ó, Silveira, a missão ficou nota 10, hein? Flashdegue, eu somo aquele parafuso, cara. Ficou original, Flashdegue. Olha aqui, filha, Silveira, Flashdegue, fez uma mágica ali, meu filho? Sensacional! Sensacional mesmo, parece original, ó. Colocou o parafuso, a rueda de ajuste, aqui, tá o tubo. Sensacional, Flashdegue. Ô, Silveira, acho que não precisa nem trocar, hein, Silveira? Acho que não precisa nem trocar, hein? Bom, compra o original e vê aí, que isso aqui foi o que nós fizemos aqui, né? O certo é que é o original. Aí, como eu expliquei durante o vídeo, vocês vão ver, pra reforçar, eu coloquei o novo que ele comprou, que o Zebra trocou errado. Deixei aqui, que aí não precisa tirar a caixa de direção mais, ó. Aqui tem que tirar a caixa, tá vendo, ó? Ele não passa aqui, ó. Aí tem que soltar a caixa pra tirar o parafuso. Aí complica o meio de campo. Então, a gente deixou o novo aqui. E o Alex fez um aqui que ficou original. Esse Flashdegue é um menino de ouro, fez mágica, Silveira. Top, Flashdegue. Flashdegue, duas palavras pra você, meu filho. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então agora, vamos começar o vídeo sabadão, que é o vídeo com o primo Davi, ou melhor, o primo João, você vai entender. E aí depois, no próximo sábado, o vídeo da Campeonato de Silveira, beleza? Então vamos começar o vídeo do primo João, depois da vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AgA Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. É isso aí. O seu canal preferido, o seu canal carismático. E já vou dizer de antemão. Estamos começando um vídeo de sabadão. Esse vídeo é de sabadão. Netão, é daquela Hilux ali, ó. É de inscrito? Não. Muito mais do que inscrito. É do primo Davi. Sabe de quem que é o primo Davi? É primo do Amaronito, moçada. É isso aí. Ele veio de São Paulo aqui. Ele foi em Rondônia. Aí passou aqui no Mato Grosso pra ver uns negócios. E veio aqui trazer uma encomenda do Amaronito pra mim, moçada. Gente, fiquei até sem graça. Porque é uma coisa... É assim, sensacional. O primeiro que me agradou demais. Ele acertou até o número da camisa e ele acertou. O número da camisa, então. O que que é isso? Adivinha. Milionário, por favor, me dá a sacolinha desse time mais top do Brasil aí. Olha aí, moçada. Palmeiras Story. O Amaronito me mandou uma camisa oficial do Palmeiras. E o primo Davi que tá ali, já vamos falar com ele, me entregou aqui. Ih, moçada. Eu ia mostrar a camisa na mão. Ia ficar tudo embolado e ia dar pra ver, certo? Então, pra mostrar pra vocês, em primeiríssima mão, pra vocês verem a camisa, em todos os detalhes, eu contratei uma modelo, certo? Aí temos uma modelo pra mostrar a camisa pra vocês. Sabe quem é a modelo? A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! Olha, moçada, a camisa que o Amaronito me mandou. Olha aí. Oficial, Puma. Ei, milionário, olha aqui, milionário. Tem até o selo holográfico, milionário. Eu não aguento isso não, hein, milionário? Crefisa, número 8 da camisa. Vira as costas de NILDE, olha aí. Número 8, certo? Oficial. Coloquei na NILDE. Vai ser no vestido da NILDE. Dá pra você ir na missa com essa camisa, NILDE. Dá. Olha aí. Olha, moçada. Aí eu falei, vou colocar na NILDE pra ela mostrar, abre os braços assim. Isso, olha aí, moçada. Mostrar que vai servir pra mim, NILDE? Vai. Vai, né? Moçada, Amaronito, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado, NILDE. Pode, dobra e coloca essa colinha pra mim de novo ali, por favor. Aí, moçada. Como eu falei pra vocês, o vídeo de sabadão é o vídeo dos inscritos. Olha que vídeo sensacional esse. O inscrito Amaronito de São Paulo me mandou esse presente aqui. Gente, nossa. É lindo, né, cara? Ainda tão, mas Davi. Onde é que eu tirei Davi? Onde é que eu tirei Davi? Onde foi que eu tirei Davi? Foi o Messia que falou que era Davi. Messia que falou. Eu vi ele falando. O nome do rapaz é Davi. Como é que é o nome? Primo João. É Primo João, né, Davi? Oi? Não é Primo João Davi? Primo João Davi? Não, é Primo João. Rapaz, de onde que eu tirei Davi? Foi o China. Foi o China. O China que falou que era Davi. Fala, NILDE. E ele é de Carapicuíba. Lá onde mora uma tia minha. Que eu já até mandei o canal pra ela entrar lá também no YouTube. Moçada, tá todo mundo em casa aqui. A NILDE é uma tia que mora lá na cidade do Primo João. Não é Primo Davi, não? Não é Primo Davi, não? Meu Deus do céu, rapaz. Até agora. Dá uma dica e não... Nossa! Moçada, se vocês ouviram o Primo Davi até agora, é Primo João, tá? Pelo amor de Deus. Moçada do BDA, depois de ficar chamando o Primo Davi... Aliás, ficar chamando o Primo João de Primo Davi... Pelo amor de Deus, desculpa, tá, Primo João? Isso aí é culpa do Messias. Messias, você não falou que o nome era Davi, Messias? Você não falou, Messias? Ela pensou que era. Você pensou que era? Aí, ó. Moçada, é o Primo João. Ô, Primo João, desculpa aí, rapaz. Ô, Maronito, é o Primo João. Falei Davi, viu, Maronito? Olha ali, ó. Quem melhor fazer um serviço de um inscrito do que ele mesmo? O Menino Samurai. Quem melhor que ele, moçada? Vamos trocar aqui do Irmão João. Só não posso mostrar a marca do óleo, que não é a nossa marca oficial. Irmão João, por que você trouxe esse óleo, irmão João? Primo João. Mas eu já não coloquei, não. Se quiser colocar o seu aí, por coisa... Aí, moçada, ele trouxe... Põe o meu e pega o seu pra pôr a marca. Isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a marca dos filtros. Recomendada. Olha aqui. Man. Man Filter. Olha aqui, moçada. Man Filter. Filho de combustível, filtro de lubrificante. Vamos trocar esses dois filtros, certo? Netão, mas você botou o vídeo que o filtro deu bolento de fabricação. Verdade. Esse vídeo na tela aqui, ó, no cantinho. Um filtro Man com bolento de fabricação. Verdade. Mas defesa de fabricação não condena a marca, moçada. Isso acontece com qualquer marca no mundo. Certo? Tanto é que naquele vídeo eu botei o Man novamente. Aí teve um rapaz naquele vídeo que falou que não era aplicação Toyota. Eu digo pra ele o seguinte, amigão. Dá uma olhada aí. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para o catálogo da Man. Vai lá, vem lá. Tem lá. Toyota 2.04 GD. De 7 de 2015 e em diante. Entendeu? E também na 3.0. Naquele vídeo era uma Hilux 2017. Essa, a caminhonete, a viatura oficial do Primo João é uma Hilux 2010. 11. 2011. Eu ia olhar daqui, ó. Eu devia ter falado, ó. Com 3, com 3 conectores no chicote é 2011. Se tem 2 é 2010 e se tem 4 é 2012 e em diante. Não é isso, China? Então, moçada, aqui, ó. A caminhonete, o filtro... Esse aqui é o filtro de lubrificante, certo? Filtro de lubrificante. Essa aplicação está correta, segundo o catálogo da Man. Inclusive, o Primo João comprou numa loja grande aqui de Sinop, que vem de óleo e filtro. Não comprou o nosso, viu, Primo João? Vou contar pra Maronita, hein? E aqui, o filtro de combustível. Também Man, excelente marca. Olha aí, certo? Vem com o filtro novo. Vem com a guardição pra trocar. Serviço Top Gang. Beleza? Então, temos aqui a troca do óleo do Primo João. Do Primo João, beleza, moçada? Tirando o óleo, o resto tá tranquilo. O óleo ruim não, o óleo é bom também que ele trouxe. Só que eu não vou mostrar a marca, né, moçada? Enfim. Então, moçada, esse filtro da Hilux ali, da Man, é o W712-83, é da linha Toyota Diesel. 2005, diante de todos, a aplicação daquilo ali. E outros carros também, tá? Você puxa no catálogo aí, tem outras caminhonetes aí. Alguns carros que nem vieram pro Brasil, beleza? Então a aplicação tá correta. Combinado? Então, estamos iniciando aqui com o Primo João, de São Paulo. Um vídeo Top Gun, um vídeo de sabadão. Já comecei falando, esse é vídeo de sabadão. Porque, além de ser carro, é carro do primo do inscrito que me mandou um presente sensacional. Eu resumo em quatro palavras. Sensacional. Nossa, moçada, eu nem acreditei, nem acreditei. Impressionante. Então, o carro do primo João aqui vai ser só uma troca de óleo básica, vamos dizer assim, né? Revisão light. Não teremos muitas detalhes pra mostrar, mas temos que registrar esse momento. Primo João aqui de cara a Pico Iba, primo João. É, estou agradecido por isso. E a oficina é boa? Ótima. E o café? Melhor ainda. Café é muito bom. Beleza, bom demais, hein? E vai votar aqui mais vezes pra tomar café. Bom demais, aí. E nós estamos esperando, sei lá, tomar um café nosso lá também. Eu vou passar lá. Um dos lugares que eu vou passar em São Paulo é a Casa do Maronito. Quando eu vou fazer um... Eu vou andar na casa de um inscrito, tem uns 30 pra mim visitar. E eu vou na Casa do Maronito, vou na Casa do... Um povo, vai ter um monte de gente. Não vou falar nomes agora aqui, se não eu esqueço o nome de alguém. Ah, você não falou o meu nome. É, melhor, melhor. Então, no dia que eu vou escrever uma listinha no papel assim, e vou na casa de todo mundo. Vou colocar o nome da pessoa, o nome da cidade. Guardei. Anilde! Pode colocar, Tino, pode colocar. Olha aqui, Anilde. E é pra tia da Anilde, tia Luzia, né? A tia Luzia mora em São Paulo. A tia Luzia mora em Carapicuíba, que é a mesma cidade do... É próxima ou é a mesma cidade? É a mesma cidade. É, só que ela mora... Na mesma cidade, só que ela mora no bairro Santa Terezinha e eu moro no Parque Santa Terezinha. Aí, ó, até o nome. Até o nome dos bairros, o primo João sabe. Olha só, gente. Nossa, você é meio parente, tô achando, hein, primo João? Essa é meu primo também. Você é a prima da Anilde, é meu primo, você é meio parente, hein? Tem que puxar a documentação. Tem que puxar essa árvore geneológica, né, que fala. Né, Anilde? É. Fazer com a Anilde. Meu pai foi caminhoneiro. Então, o que acontece? Tão mostrando aqui a Anilde aqui, ó. Manda um alô pra sua tia aí. Vai lá, manda um abraço, manda aqui. Manda mensagem pra tia Luzia aí, vai. Oi, tia Luzia. Eu te mando um abraço, tá? E esse aqui, ó, esse que é o vizinho lá da sua cidade, lá. É. Aí eu vou te mandar esse vídeo pra você, tá, tia Luzia? Aí fala pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Dá like no vídeo. Dá like no vídeo. E compartilha nas suas redes sociais. E compartilha nas suas redes sociais. E garra na orelha. E garra na orelha, tia Luzia. É, com certeza. E o tio Gilson também, tá? Um alô pro tio Gilson. Eu mando o relo, isso é do tio Gilson, não. Tio Gilson é gente boa demais da conta. Ó, vamos falar da caminhonete do primo João? Que primo Davi? Quem inventou o de primo Davi? Foi o China que inventou. Ó, tem esse Santo Antônio. Ele é excelente, bom gosto. E eu gostei do Santo Antônio por causa de um detalhe. Ele não tem aquela grade preta aqui, tipo uma cela, certo? Não, é duas barras cromadas transversais. Olha que beleza. Tá vendo? Santo Antônio instalado. Tem um spoiler. Spoiler não. Vamos chamar aqui de um... É spoiler, né? Não é um porta-mala. Um spoiler no teto. Que também dá uma esportividade. E essa veneziana aqui, como é que o nome é? É calha de chuva. Calha de chuva. Sensacional, moçada. Tinha na garbosa, quem lembra? Vou até ver se eu acho pra colocar de volta a garbosa. Isso aí. Só a caminhonete do primo João, moçada. Original Zona, inteira. Ele fez o melhor negócio da vida dele. Ele trocou no que mesmo, primo João? Eu nem lembro o nome do carro. Só o Fadeira que tem que comprar uma Hilux. Olha como é que fecha essa tampa. O que é isso? Parece até que é zero. Olha só, olha isso aqui. Olha. Ah, primo João. Então, moçada, aqui a caminhonete do primo João. Bonitona, certo? Isso não é carro de inscrito hoje, mas é carro do primo do inscrito, da Maronito. Maronito, um dos inscritos mais garrados na orelha desse canal aí. Obrigado, Maronito. Eu não vou... Vou... Olha, não me canso de falar obrigado, cara. Foi um presente daquele... Sabe aquele presente que a pessoa acerta na veia? É que nem o presente do netinho que o cumpadre mandou. Mesma coisa. Tá aqui a caminhonete. 2011. Nota dessa caminhonete? Essa caminhonete aqui nota... Nota 10,5. 10,11. Um ano dela. Nota 10, moçada. Olha só o acabamento. Olha por dentro. A torta tem uma qualidade muito grande, né? Olha só o painel. O que é que é isso? Automática. Tudo, moçada. Olha aqui o teto. Ei, primo João. A caminhonete tá zerada. Olha aqui o rapaz aqui. O recepcionista. E aí? Garra na orelha, meu filho. Tá agarrando. Não, cuidado pra andar batido. Tá. Senão tá trabalhando lá. Então, moçada, olha aí. Essa roda da Hilux original também é muito bonita. Eu ia mostrar o Messia colocando óleo ali, mas não posso. Vou mostrar só o óleo. Vou mostrar só o óleo, Messia. Olha aqui, gente. O Messia colocando óleo novo. Olha aí. O Múzio. O Múzio, o pessoal falou que você tem que aparecer no vídeo. Então você aparece aqui no vídeo. Vai lá. Valeu, pessoal. Então é isso aí, moçada. Olha aí o Múzio aí. Beleza? Então tá. Vamos agora. Já estamos partindo pro final. Vocês viram ali o menino chinês? Olha lá. Vou mostrar. Ele pegou uma lixa. Mostra a lixa da mão aí, Chino. Apertou o filtro com a lixa, moçada. Filtro lubrificante tem aperto manual, tá? Antes que o Zé Panqueca venha falar que o filtro... Se bem que filtro humano não tem problema. Eu tô lembrando aqui... Aí pra quem... Eu tô lembrando do... Eu tô lembrando aqui do... Daquele vídeo lá da Aman, que eu falei do problema de defesa de fabricação. Aí não é bem que nem o Zé Panqueca falou que foi apertado com ferramenta. Não. Filtro lubrificante, aperto manual. Lubrificante, anel de vedação, aperto manual. Beleza? E a aplicação tá correta, viu, Zé Panqueca? Ah, moçada. Quem não sabe quem é o Zé Panqueca? Zé Panqueca é um cara chato demais. Mais chato que uma panqueca feita com pouca massa. Esses caras que ficam reclamando de tudo, reclamam de tudo aí. É o Zé Panqueca agora. Tem o Zé da Vene, Zé Baixinho, Zé Frisinho, Zé Babaca e Zé Panqueca. É isso aí. Aí, olha que caminatão do primo João, moçada. Isso que é uma Hilux top, né, moçada? 2011. Sensacional, moçada. Netão, você não falou o KM. Qual KM tem caminete aqui, Gabriel? Você lembra? 172, parece. 172 mil, moçada. 101, 160 mil, moçada, quilômetros. Zero, né? Hilux é Hilux. Então, esse aí, BDA, o canal mais familiar e mais carismático do YouTube. Olha aí, moçada. BDA 4x4. É aqui mesmo, moçada. E águia automecânica 4x4. Falta deixar o 4x4 lá naquele espaço da parede lá. Vendo que é o 4x4 lá. Eu vou chamar o cara pra vir fazer. Beleza, moçada? A fachada que nunca acaba. Então é isso, moçada. Desta maneira, vamos agora partir para aquele momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico netão. Como vocês viram aí na introdução, a caminhonete do Silveira tá quase pronta, moçada. Caixa de direção nova no lugar. Dá uma olhada aí. Certo? No vídeo dela, vocês estão dando mais detalhes do que aconteceu com a caixa de direção. Foi por isso que ele teve que deixar a caminhonete aqui e voltar pra casa. Quando nós fomos alinhar, ela estava perdendo o alinhamento. E o que aconteceu? O Zeba! Olha o que o Zeba fez. Soldou a cabeça do parafuso. Aí a porca, olha aí. Tá vendo o desgaste aí, ó? Olha essa raspadura na porca, vocês estão vendo? Aí ficou raspando. E o parafuso de cambagem, que esse que é o novo original, ficou patinando. Aí o alinhador nosso falou. Netão, eu tô alinhando. Já dei cinco vezes. Eu alinho e desalinha. Eu alinho e desalinha. E aí até que ele trouxe pra mim ver aqui. Quando eu fui dar uma volta, pau! Fez um barulho. Quebrou a cabeça do parafuso. Ou seja, hoje é quinta-feira. E eu não vou encerrar o vídeo do Silveira hoje. Vou encerrar amanhã, que é sexta. Portanto, o vídeo da semana que vem, que é o vídeo do Primo João, que eu chamava de Primo Davi, do Amaronito, vai ser desse sábado então, moçada. Então, mais um sábado que vocês vão esperar pra ver o serviço brutal do Silveira. Beleza? Então é isso aí, moçada. Aí o que aconteceu, moçada? Esse parafuso de cambagem aqui é novo, original. O Silveira a gente tinha trocado. Só que o Zeba pegou e trocou errado. Era pra trocar esse daqui que tava soldado, ele trocou esse. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse daqui. Vou colocar aqui. Deixar novo aqui. Que esse aqui, pra trocar ele, tem que tirar caixa de direção. Certo? Tem que soltar caixa de direção. Então eu vou fazer aqui. Vou deixar o novo aqui. E o Silveira vai trocar esse aqui lá no Paraná. Pra que a gente puder embarcar amanhã na Cegonha. Beleza? Então, moçada. Mais um sabadão. Não podemos terminar ainda o serviço do Silveira. Mas também, quando ficar pronto, vai ficar sensacional. Beleza? Então vamos agora partir para as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Moçada do BDA. Mais um sabadão começando. E como vocês viram, moçada? A caminhada do Silveira não ficou pronta. Impressionante! O alinhador que a gente trocou a caixa de direção. Folgada. Vocês vão ver mais detalhes dessa folga no vídeo dela. Certo? E na caixa... Deixa eu tentar regular a tela aqui um momentinho. Muito bem, moçada. Agora, depois de dar um ajuste na tela aí. Espero que tenha melhorado. Aí a gente foi trocar a caixa e tal. No alinhamento ele falou... Perdeu o alinhamento. Trouxe aqui para mim ver. Quando eu saí com a caminhonete era... Tô! Fez uma liga de suspensão. Voltei. Quando vi o parafuso da caminhonete quebrado. Ainda bem que foi na frente da oficina. O pedaço que veio na frente da oficina. Eu vou fazer o quê? Eu vou soldar o parafuso. Ou vou providenciar um parafuso aqui. Vou ver o que a gente vai fazer. Vou mandar para ele na Segonha. Ele já está sabendo. Já falei isso em vídeo com ele. E aí ele vai trocar lá. Vou deixar pronta a caminhonete aqui. E fiz um recurso. Como eu expliquei no vídeo. Colocar o parafuso original novo. Do lado da caixa. Que aí não se não vai mexer na caixa. Se não vai mexer na caixa. E complica o meio de cama mexer na caixa de lesão. Vai deixar só o da frente que é mais fácil para trocar. Beleza? E aí, moçada. Como vocês estão vendo aqui. Como vocês viram no vídeo que está abrindo. O vídeo que está abrindo. Essa versão. Vocês viram que eu ganhei um presente do Amaronito. 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 Cara, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo. Sensacional. Sensacional. Gente, olha a camisa do Palmeiras que eu ganhei. Olha o netinho. Olha que beleza, moçada. Hoje é dia só de presente. Olha o netinho. Olha essa camisa do Palmeiras. Vocês viram a Anil de modelo. Em primeira mão. Vocês viram a Anil de modelo. Aí esse vídeo. Seria o vídeo do sábado que vem. Certo? Mas não. Então eu vou pegar o vídeo do sábado que vem. Vou botar nesse sábado. Agora vocês estão assistindo. E no outro sábado do Silveira ainda. Esse vídeo do Silveira tem que ficar muito bom, moçada. Tem que ficar muito bom. Para essa espera. Se bem, vai aumentando a vibe, né? Mas é isso aí. Assim que eu terminar aqui as perguntas. Acho que eles terminaram o serviço. Eu vou lá filmar para ver a solução que a gente teve, tá? Existem momentos, moçada, que não tem o parafuso de Sinop. Não tem no Mato Grosso. Tem que pedir da fábrica de São Paulo. E agora o Silveira precisa da camionete. Então tem que mandar para ele. Beleza? E já depois dessa introdução. Vamos começar as perguntas com o alemão. Mais um excelente vídeo, Netão. Obrigado pelo compartilhamento do seu conhecimento da mecânica automotiva. A nós que temos um 4x4. E somos carentes desse tipo de informação. Correta e confiável. Tenho aprendido muito aqui, neste canal. Abraço meu e da Rádio Patroa Dona Dani, que também assiste o canal. É isso aí. Aquele abraço aí para o casal. Está vendo, moçada? Aqui é assim. Rádio Patroa também assiste. Porque aqui a gente é o canal mais familiar do YouTube. Canal de automóvel mais familiar do YouTube é aqui. Antônio Ferreira. Netão. Conforme já falei com você, tem um amigo que é proprietário da oficina Bosch Car Service. Uma coisa que ele comentou esses dias foi acerca da pessoa fazer uma dívida para comprar sua camionete dízio dos sonhos e esquecer totalmente do custo de propriedade. Que tal tu incluir esse tema no canal? Afinal, acredito que será a realidade de muita gente que vê seus vídeos. Eu, inclusive. Moçada, muito bem lembrado. O custo da propriedade de uma camionete é elevadíssimo. Vocês já ouviram falar aquele ditado que diz assim, fácil chegar no topo, difícil se manter lá? Pois então. Moçada, além da manutenção de camionete ser sempre bem mais caro, sempre bem mais caro, as peças são mais caras, os pneus são mais caros, a parte de injeção de camionete hoje diz eletrônica com um reparo de qualquer sistema de injeção dessas camionetes, você compra um carro popular. Vou repetir, com reparo de um sistema de injeção de camionete DC que for necessário a troca dos bicos, você compra um carro popular, certo? Bom, o bico de qualquer camionete dessas aí, moçada, está na fase de 20, 25 mil reais para você comprar na concessionária. Você compra um garboso daquele meu. Então, é fácil comprar uma camionete, ainda mais com esses parcelamentos que existem, esses financiamentos. Mas o custo de propriedade, sem falar no IPVA dela por mês, ou melhor, por ano. Chega no final do ano, dependendo do ano, dependendo do ano, dependendo do ano e modelo da sua camionete, o IPVA vai ser, vamos supor, uma camionete de 100 mil reais, o IPVA dela vai ser na faixa de 4 a 5, 6 mil reais, o IPVA. O seguro de uma Hilux é na faixa de 10 mil reais, Hilux não das novas, tá? Estou falando na casa de 2015, com 5 anos de uso, 5, 6 anos de uso. Ou seja, se você somar aí, vamos botar um seguro por baixo, 8 mil de seguro mais 6 mil de IPVA, dividido por 12, ou seja, 8 mais 6, 14 mil reais, dividido por 12, você vai ter uma despesa mensal aproximada de 1.200 reais, só para ter a camionete, sem andar e sem abastecer. A camionete dentro da sua garagem, custa 1.200 reais por mês. Portanto, você tem que pensar muito bem antes de comprar uma camionete. Sonhos existem, só que assim, você também não pode ser materialista ao ponto de falar ah, não, não vou comprar. Trabalhe, se prospere na vida de tal maneira que você tenha condições de manter uma camionete. Mas o custo de propriedade dela é muito alto, de qualquer uma. E se for dessas camionetes mais problemáticas aí, mais milindrosas, de baixa resistência, as peças de baixa resistência, aí meu amigo, você junta esses 1.200 por mês com mais, pelo menos mais mil mensais de manutenção, já são 2.200, claro, mil mensais, se ela estiver rodando. Então, e mais posto, óleo diesel está muito caro, se bem que o combustível em geral encareceu esse ano, né? Não vamos falar de óleo diesel só não, tudo encareceu no quesito combustível. E pneus, como eu falei, é bem mais caro. Liga qualquer loja de pneus aí, pergunte o que é um pneu de Hilux e o pneu do seu carro hoje, pra você ter a diferença. Aí você vai ver os quatro, você terá a dimensão. Camionete é muito bom, camionete é style, camionete vai a qualquer lugar, você pesca, você vai na trilha, você faz camping, você visita a sogra, visita o cunhado, você faz tudo aquilo que você precisa com a camionete. Só que, como diz o China de vez em quando, é o preço do sucesso. O preço do sucesso, ele costuma custar um pouco caro, beleza? Então, no momento de comprar uma camionete, lembre-se dessa palavra, curso de propriedade. Bem lembrado, Antônio Ferreira. Chico Bigode, aí galera, de sobremesa, comparação do defletor da Ranger 3.2 com a 2.2. Isso é só na Águia, Auto Mecânica 4x4, Sinop, no Mato Grosso. Parabéns, Netão e colaboradores. Beleza, Chico Bigode? Pessoal, quem assistiu o vídeo da Ranger aí, avaliação? Quem assistiu? Esse vídeo aqui, ó. Você assistiu? Você viu que no final do vídeo eu coloquei a comparação da Ranger, do defletor da Ranger 3.2, que eu comento nesse vídeo que como essa Ranger, como a 2.2 tem 4 cilindros e a Ranger 3.2 tem 5 cilindros, o defletor do radiador da 2.2 é bem maior. Eu falei, será que é isso, o defletor bem maior, canaliza mais vento, teoricamente daria maior eficiência no arrefecimento e assim ele seria o fato de dar menos problema esse motor por ter um arrefecimento mais eficiente? Então se você não assistiu esse vídeo até o final, vai lá e confere ele, dá um confere nele, beleza? Daniel Freitas, boa noite. Netão, acabei de comprar um Toyota, uma Toyota 1415 Flex com 94 mil quilômetros, todos falam muito bem dela, ela é tudo de bom mesmo. Daniel Freitas, eu não sei se sou é 4x4, mas não importa, eu sou ex-proprietário de uma DC 1415, exatamente assim, tem até vídeo do canal dela aí que eu botei o vídeo como vender caminhonete fácil, um vídeo que eu fiz dela aí, eu vendi o vídeo, mandei o vídeo para o interessado e ele comprou na hora. Excelente caminhonete, excelente. Caminhonete, o seguro dela é mais barato, o IPVA é mais barato, manutenção bem menos que a diesel, moçada. Tem turbina, tem intercooler, tem GR, tem mais peso no motor, é tudo mais, só que também anda mais, tá? O carro a diesel anda mais, vamos lá, tem tudo isso que eu falei? Tem, verdade, mas anda muito mais, tem mais torque. O carro a caminhonete a diesel é insuperável, é por isso que a maioria é a diesel, mas a caminhonete que você comprou você vai ter por muitos anos sem se incomodar com nada, se você comprou bem comprado, né? Não podemos comprar um carro que passou pelo Zeba, pelo amor de Deus. mas pode ficar tranquilo que você comprou, é um boa mesmo, eu falo isso com propriedade por ser um ex-proprietário de uma caminhonete igual a sua, beleza? Estou muito satisfeito, tem hora que eu me arrependo de ter vendido dela, falo, poxa, eu devia ter segurado dela. Se bem que eu reverti para a oficina, eu conto essa história até no canal aí, até no vídeo da Garbosa, eu conto essa história. Eu vendi ela e peguei o dinheiro dela e apliquei tudo na oficina. A ampliação da oficina, essa sala de peça, estoque, todo dia daquela caminhonete, beleza? E o sabadão, para ser completo, precisa da presença dele, né? O patrimônio cultural do BDA, o Dimas Godoy, ou melhor, Indiana Dimas. Netão, não precisa mandar para a manca, já sei o que aconteceu, foi ultrapassar o matriton, forçou muito, não deu, estourou o filtro, simples assim, obrigado, voadeira no like. Aí o pessoal, kkkk, esse é o Dimas Godoy, patrimônio cultural do BDA. É que naquele vídeo de quarta-feira, né, que eu mostro um filtro manca, um defeito de fabricação, ele falou que não é defeito de fabricação, porque forçou demais para ultrapassar um atriton. Tá bom, Dimas? Eu acredito em você, beleza? Aí moçada, eu ainda não mandei para a manca, e essa semana está na Correria Santa, eu vou fazer, vou ver se eu consigo mandar para a manca esse filtro, para ver se eles vão aceitar. Vou entrar em contato primeiro, 0800, vou explicar a situação. Se eles aceitarem o filtro lá, eu não quero garantia, e só para me dar um parecer da possível causa do defeito, beleza? Aí eu faço um vídeo com o parecer que eles mandaram. Se eles não derem a mínima, não tem problema algum, certo? Eu realmente não estou aqui para agradar ninguém, e também nós temos vocês, nós precisamos de vocês, dos inscritos. Edmar Esteves, vou adotar esse serviço aqui na minha oficina, sou de Fortaleza. Ceará. Moçada, o que eu falei para vocês em outra ocasião, o BDA, o protocolo Águia, aliás, BDA não, o BDA é o canal, o protocolo Águia, aqui na oficina, já está sendo copiado, modelo, como eu já falei nos vídeos, modelo de sucesso, modelo que dá certo, será copiado. Edmar, você tem a minha bênção para copiar. Manda bala, cara, eu quero que você copie, que você adote a gente na oficina, não tem problema algum. O meu protocolo de serviço é a criação de vários anos de pessoas, aprendendo com pessoas a mexer com o caminhonete. Então, alguém me ensinou e eu fui pegando um conhecimento aqui, um ali e criei o protocolo Águia. Eu falo perante todos aqui, está liberado para copiar e me manda um vídeo quando você estiver fazendo um serviço aí, protocolo da sua oficina aí, beleza? Fernando José Silveira. Netão, você não acha que o filtro seu faz demais? Pode ter afrouxado por algum motivo após a instalação? Fernando, não. Na hora que eu filmei, o milionário já tinha soltado ele, tá? O milionário já tinha soltado ele, beleza? Então, por isso que soltou. Ele soltou, falei, peraí, milionário, deixa eu filmar. Aí eu fui fazer a introdução, ele tirou com a mão, mas estava apertado. Porque depois que você coloca o filtro lá e aperta com a mão, com o auxílio de uma lixa ou de um jornal, quando você apertou com a mão, quando você dá a partida, a própria pressão do motor acaba de dar o arrocho nele. E aí depois ele só sai com a ferramenta. A sorte que ele saiu sem amassar muito. Mas tem alguns filtros que grudam muito, aí tem até amassam. Já peguei o filtro aqui que teve que rasgar o filtro para tirar. Mas nesse caso, como é que de garantia, foi muito interessante ele ter saído sem amassar, beleza? Fred Nascente. Netão, que vídeo fefe, ou seja, que vídeo fantástico. Você só quer falar um palavrão, né? Não, aqui não. Que profissional monstro você é. Sou apaixonado por mecânica, só curioso mesmo. Pois meu pai é mecânico de tratores, com isso cresci no meio. Sou de Tocantins, estou me preparando para adquirir minha Hilux. E seu canal já entrou no material de estudo para fazer compra segura. Grande abraço. E se um dia eu for aí, passarei na oficina Brutona. Abraço. Beleza, Fred Nascimento? Obrigado pelas palavras. Sensacional, cara. Que bom que nosso canal está servindo de fonte de informações para as pessoas. E, cara, garra na orelha. Manda bala aí, se inscreve no canal e chega a taca. Gabriel Faim. Netão, sou fã do seu canal. Tenho duas Hilux. Uma 2002 e outra 2005. A 95 está com muita gambiarra no chicote do motor e quero trocar. Consegui comprar o chicote de uma argentina. Garbosa. E parece ser idêntico. Posso mandar trocar? Abração aí de Sinop. Se fosse... Abração. Se Sinop fosse mais perto de mim, eu levava ela aí para uma revisão brutal. Que beleza, Gabriel. Bom demais, cara. Gabriel, assim, cara, eu não posso permitir você de fazer nada na sua caminhonete, né? Não posso ter permissão alguma. Tudo que você faz no seu caminhonete é responsabilidade a sua e do mecânico ou eletricista. Quanto à sua pergunta... Eu acho... Eu não tenho certeza, até porque faz muito tempo que eu não mexo com chicote de garbosa. Mas eu penso que é igual. A parte interna que eu acho que é diferente é que tem que ser SRV. Por causa de vidro e essas coisas... Vidro elétrico, né? Ar-condicionado diferente e tudo. Porque algumas japonesas não vinham SRV. Vinham a DLX. E as garbosa veio bastante SRV. SR5, aliás. SR5. Tira o V e coloca 5. Se bem que o V é 5 em algoritmo romano, tá? Então não mudou muita coisa. É por isso que a Hilux SRV é 5 e a outra mais completona é RSRX, que é 10 em algoritmo romano. Entendeu? Então é um nível superior. Então, cara... Eu não lembro se é idêntico. Eu não lembro se é idêntico. Eu penso ser idêntico. Mas de qualquer maneira, se tá muito gambiado, você tem que tirar. Senão vai incendiar a sua caminhonete. Tira fora e compara com o que você comprou, beleza? Henrique Ferreira. Fala, Netão. Bom? Gostaria de saber o que você acha da Hilux Flex com câmbio manual. Se esse câmbio é bom ou não. Eu te agradeço. Admiro muito o trabalho da Águia e vejo seus vídeos todos os dias aqui de Santa Catarina. Abraço. Beleza, Henrique? Cara, sensacional o câmbio de Hilux Flex, cara. Nunca abri um câmbio de Hilux Flex. Nunca. Deixa eu lembrar aqui. De câmbio de Hilux a diesel, abri vários. Abri vários Hilux a diesel. Mas Hilux Flex não me lembro de nenhum manual. Não me lembro de nenhum agora aqui. Eu acho que se eu não me engano é o mesmo, tá? Porque Hilux Flex tem menos torque, força menos e tudo. Cara, pode comprar tranquilo. O câmbio é bom. É como eu sempre digo, moçada. O modelo... Hilux 2015 é um modelo muito bom. Agora, eu não sei se o exemplar que você está interessado está bom. Porque aí vai da conservação, vai do dono anterior, vai de todos esses detalhes. Mas a caminhonete Flex e o câmbio dela são muito bons, certo? Câmbio de Toyota, historicamente, tem a fama de muito bom. Aquele Toyota Supra, aquele carro esportivo da Toyota, que o Brian usa lá no Veloz Furioso 1. Lembra aquele carro laranja dele? É um Toyota Supra, aquele carro. Aquele câmbio, ele aguentava, segundo os preparadores, aquele câmbio aguentava mil cavalos. Aquele câmbio aguentava mil cavalos sem mexer nele. Que quando você aumenta muita potência de um carro, você tem que fazer um câmbio preparado, né? Engrenagens forjadas e tudo. Não só o motor, o câmbio também. E o câmbio original do Supra aguenta até preparação de mil cavalos sem quebrar. Então, quer dizer, a Toyota tem o histórico de câmbios de alta qualidade. Ó, moçada, os corintianos, flamenguistas do canal aí, ó. Lembrei daquele Jadilson Chaves, certo? Vou responder a pergunta dele agora. Jadilson, olha o chapéu aí, ó. Aí tem a pergunta dele e a camisa do Palmeiras aqui, certo? Muito bem. Gente, não vamos levar nada pro lado pessoal aí. Eu sou corintiano, sou flamenguista, são paulino, vascaim, nada disso. O Amaronito perguntou o que eu gostava. Eu falei, Palmeiras. Ele falou, então vou te mandar a camisa do seu time pra você. E me mandou, certo? O cumpade mandou o netinho, entendeu? Ou o mini-netão, como disse as jêmeas. Portanto, moçada, nada de mimimi aqui por causa de time, hein? Nada de mimimi. Eu coloquei aqui pra enfeitar o cenário, porque é a semana que chegou o presente. Beleza, moçada? Agora o netinho vai estar sempre aqui agora, viu? O que as jêmeas falaram. Fim de sabadão, o netinho tem que estar aí. Aí o Jadilson Chaves perguntou. Netão, esse motor da Range 2.2 é corredentada ou corrente de comando? Abraço. Aí o Valdirni Gomes já respondeu corrente. Eu falo, Jadilson Chaves, correto, é corrente. Tanto 2.2 como 3.2, ambos são corrente de comando, beleza? John Araújo. Netão, qual o melhor automático ou manual no caso do câmbio? Abraço, John. John, aí depende de gosto, cara. Se você é um motorista visceral, raiz, orgânico, você vai querer um câmbio manual. Se você é um cara mais cosmopolita, mais bon vivant, você vai querer um câmbio automático. Agora, se você for comprar um carro pensando já na revenda também, como diz um amigo meu, na hora de comprar um carro, você compra um carro para os outros, não para você. Se não é um carro que você pretende ter ele por muitos anos, certo? Um carro que você vai comprar para usar, como ferramenta, por um motivo de algum serviço que você tenha para fazer e logo em seguida vai se desfazer dele, ou vai trocar por um melhor, enfim. Aí você compra um carro automático. Porque está todo mundo priorizando ou privilegiando o câmbio automático, certo? Algumas pessoas preferem um câmbio manual. Portanto, não existe melhor entre os dois. Existe gosto pessoal do motorista e a praticidade ou pragmatismo na hora de vender. Portanto, você decide o que é melhor para você. Ambos são ótimos sistemas. Mas, eu estou falando Toyota, tá? Estou falando Toyota. Tem câmbio de outras marcas aí que é um Deus do Zacuda. O que eu te falo aqui, aproveitando o gancho, não compre nenhum câmbio o dito robotizado ou automatizado. Que são os câmbios? Easy Tronic da Chevrolet, iMotion da Volkswagen, Powershift. É Powershift? Não, Powershift é da Ford, da Chevrolet Dual Logic. Esses quatro câmbios, que são os robotizados, você não compra nenhum deles. Ah, Netan, é só trocar a embreagem, troca o fluido, troca isso. Gente, para que isso vai se incomodar, cara? Para que você vai se incomodar? Fala para mim. Para quê? Porque o cara da internet falou, daqui a pouco nós vamos chegar nos caras da internet. Para quê? Não se incomoda. Ou compra um câmbio automático com com o compressor de torque ou compra um manual. Nada desse meio termo. Nenhum meio termo nunca funcionou. Meio termo, equilíbrio é só bom. Meio termo é só bom na cozinha, né? Ou melhor, meio termo que eu digo, Nesse sentido de carro. Nem é câmbio manual, nem é automático. Por que inventaram esse câmbio automatizado? Para ficar mais barato um possível câmbio automático. Porque senão fica muito caro a produção do veículo. Aí inventaram esse meio termo aí, que não é nenhuma coisa nem outra e não funciona direito. Beleza? Então, nesse quesito aí, que é automático ou câmbios, Ou você compra um automático ou um manual, certo? Esse meio termo não funciona. Meio termo é bom na vida. Você ser uma pessoa equilibrada, na comida, não é bom a comida ser salgada nem sem sal, tem que ser temperada e assim sucessivamente. Lincoln Falcão. Nunca vi um vídeo como esse, com a participação ativa dos inscritos. Esse BDA é demais. O Lincoln Falcão, moçada, falou isso lá no vídeo sábado passado, da revitalização, onde tem os vídeos inscritos e tudo. Beleza, Lincoln? Manda um vídeo seu aí, cara. Vou botar também. Machado. Este empenho em buscar a origem do vazamento está cada vez mais raro nas oficinas mecânicas. Parabéns pelo trabalho de excelência. Isso é respeito pelo cliente. Beleza, Machado. Tamo junto, cara. Exatamente. A gente viu o vazamento, colocou de volta o filtro, viu que era nele, colocamos o novo e deixamos o novo funcionando. Aí chegamos à conclusão do que é o filtro. Beleza? E tanto é que o serviço já saiu, o cliente já foi embora e não ligou mais. Já mexi no carro da esposa dele, desse mesmo cliente, fiz ele lá no carro da Santa Fé da esposa dele, mas no carro dele ele não falou mais nada. Portanto, parou o problema. O Maia falou assim, troca de óleo de câmbio automático, eu faço com quantos quilômetros? Aí o TNT, eu cheguei no nome desses duplo sentido. Alguém em TNT falou assim, olha aqui, eu tenho um Hilux e a cada 150 mil quilômetros, que a concessionária recomenda, mas sempre posso trocar antes. Bom, eu não sei qual concessionária ele foi, mas as concessionárias não recomendam a troca, tá gente? E eu recomendo a troca pra vocês dos 50 mil quilômetros, beleza? 50 mil quilômetros, beleza? Maia, é 50 mil que você troca o óleo de câmbio automático. Vocês se lembram que eu falei pra vocês aqui que o óleo 5W30, eu não concordava com essa Hilux, pra nenhuma caminhonete, vocês lembram disso? Que eu falei, gente, eu uso o 10W40, quem lembra disso? Quem lembra aí? Que eu sempre falo aqui, 10W40 é o melhor óleo ser usado nessas caminhonetes, é o 10W40, por prática, por conhecimento, pelo que os clientes me relatam. Pois então, a Toyota mudou. Segundo o cumpadi, eu não liguei na Toyota aqui, confirmando ainda, mas o cumpadi não vai me dar um... vai mentir pra mim, obviamente, o cumpadi é pai das gêmeas. Olha a foto que ele me mandou aí, essas fotos que ele me mandou. E a Toyota adotou como padrão agora o 10W40, beleza? Portanto, aquilo que eu falo pra vocês desde o começo do canal, se confirmou agora. Eu acho que o engenheiro da Toyota tá acompanhando o canal. Podia me convidar aí pra visitar a fábrica. Beleza, moçada? Então, agora a Toyota adotou o 10W40 como praste, ou como regra, ou como a viscosidade mais indicada para os seus carros. E segundo o cumpadi, é de Etios, ou melhor, Etios de linha, né? De Ares a SW4, 10W40. E eu concordo. E eu concordo. Moçada, agora há uma polêmica aqui, ó. A polêmica no vidro do filtro MAN. O Paulo Lincoln Vieira falou assim, Amigo, se você prestar atenção, verá que a MAN não disponibiliza filtro compatível para os looks desse ano. Veja no catálogo. A MAN não tem culpa disso. Beleza? Aí eu coloquei assim, ó. Engano seu, meu cara. Todos interessados, coloquei o catálogo da MAN. O catálogo da MAN, o link vai ficar aí. O link vai ficar aí, moçada. Na descrição do vídeo, certo? Aí o que acontece? Eu peguei o link. Você vai pegar o link que eu vou colocar no cadastro aí, moçada. Vai ser assim, ó. Você clica no link. Vai abrir a página da MAN. Certo? Vai abrir a página da MAN. Aí você vai em aplicação. Depois de aplicação, você vai em Toyota. Depois de Toyota, você vai em Hilux. Vai lá em Hilux. Depois que você vai em Hilux, você vai seguindo aqui. Tem aqui, ó. 2.8, 16 válvulas, diesel D4D. No mês 7 de 2015 e em diante. O filtro aplica sim nessa Hilux, tá? Aplica sim. A prova tá aí. O print que eu tô mandando pra vocês. Do filtro. Olha o print na tela aí. Certo? O filtro aplica sim. De 7 de 2015 e em diante. No motor 2.8 da Hilux. Segundo esse catálogo que tá aqui. E tá pra vocês aí. Beleza? Tá esse catálogo aí. Pra vocês. No confirmário que eu tô falando. Aí o que acontece? Ele não respondeu nada. Mas o Carlos Mardonio falou assim. Paulo Lincoln, você está certo. Esse filtro não é para Hilux 2.8. Mardonio. Eu acabei de botar o link, cara. Eu não tô entendendo que vocês estão teimando com o link. Eu botei o link no catálogo. Vou colocar novamente. Olha o print. Olha o print aí. Tá vendo? Olha o passo a passo que eu vou mostrar agora. É só você conferir aí. Vai abrir. Vocês vão. Olha, vamos lá. Vou mostrar um passo a passo agora pra vocês acompanharem. Vocês vão clicar no link. Vai abrir a página da Man. Certo? Aí vocês aceitam aí os cookies da página. Aí você vai em aplicação. Aplicação. Vai aparecer as aplicações. Você clica em Toyota. Depois de Toyota. Você clica em Hilux. E você procura o motor que a gente tá falando que é o 2.8 16 e diante. Que é o de junho. Julho de 2015 e diante. Que é a Hilux Tubarão. Que a gente saiu o 16 e diante. Beleza? Vocês estão vendo aí, moçada? E outra. Vocês viram a quantidade de aplicação que esse filtro tem? Caterpilla. Sherry. Husqvarna. Collier Engine. Lexus. Nossa, tem aplicação demais. Portanto, vocês, infelizmente, vocês se enganaram. Certo? A aplicação está correta. Aí o cara no Madone falou assim. Netão, bom dia. No manual do proprietário da Rádio 2010, página 8.2, diz tipo de combustível. Motores 1KDTFTV e 2KDFTV. Usa combustível diesel com número de cetanas 48, o mais alto, que é o S10. O diesel comum, ou chamado hoje de S500, possui um cetanus igual a 42. A Hilux desde 2010 manda usar o S10. Quanto maior a quantidade desse componente, melhor o funcionamento da injeção, da ignição e da combustão. Valeu, amigo. Beleza, Madone. Mas por que, então, que a Toyota ia mandar usar o combustível que não existia? Como que a Toyota mandaria você usar o combustível que não existia? Era para você ficar a parar o caminhonete até 2002? Esperando ele ser lançado em 2012, aliás? Não. Essa polêmica do óleo diesel, S10 e S500, eu já falei. Cada um use o combustível que lhe for melhor. Se você estiver usando o S500 na sua caminhonete e está dando certo, então você continua usando o S500. Se você está usando o S10 e está dando certo, você continua usando o S10. Só não fica mudando uma tanqueada S10 e uma tanqueada S500. Uma tanqueada S10 e uma tanqueada S500. E não mistura. Certo? Não mistura. A não ser que seja realmente o caso de última necessidade que o... Que o... O... Não tem outro jeito, você está acabando o combustível e só tem S10. Mas se estiver acabando o combustível, você vai e coloca o S10 mesmo. Beleza? Mas cada um use de acordo com a sua... Com o seu veículo. Por exemplo, eu, na minha caminhonete, se eu comprar um Rallyu de 2018, eu usarei o S10. Se eu comprar um SW4 de 2015, futuramente, se o proprietário estiver usando o S500, eu vou permanecer no S500. Se ele usar o S10, vou usar o S10. Beleza? É assim que funciona. O manual, não sei por que tem essa informação. Não conferi o manual aqui. Eu tenho até o manual proprietário ali, vou dar uma conferida. Mas eu acho estranho indicar um combustível que não existia na época. No mínimo estranho. Mas a prática, por exemplo, quando eu digo para vocês, as ideias, essas ideias de manual, não correspondem aos fatos mecânicos que a gente tem aqui. Beleza? Então, as ideias não correspondem aos fatos. Os fatos que a gente tem aqui, vivenciando, entende que o S10 é nocivo para algumas caminhonetes de 2012 para baixo. E na Railroad de 2015 para baixo. Eu falo isso por experiência aqui, certo? Muitas caminhonetes estão usando o S500. A pergunta que eu falo é, por que o S10 pode ser usado em uma caminhonete antiga, mas o S500 não pode ser usado em uma moderna? Não é tudo igual? Não é tudo diesel? Por que um pode e outro não pode? Isso que eu não consigo entender. Tem uma caminhonete aqui, desse modelo Tubarão, que só usa o S500. Só usa o comum. E está muito bem, obrigado. Beleza? Portanto, Carlos Madonio, se você estiver usando o S500 na sua caminhonete, não sei que ano é a sua, continua, cara. Eu não aconselho ninguém a usar nenhum tipo de combustível. Cada um usa o combustível que achar melhor, assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Sempre assim. Beleza? Rodrigo Viana. Netão, tem um 3.2 diesel, troquei tudo que tinha para trocar na suspensão dianteira. Mas quando ela é asfalto frisado, ela vibra como se você estivesse desbalanceada. Vou fazer que nem o Dimas agora. Eu também, meu amigo. É tritão. Isso é da tritão mesmo. Você não arruma não. Pode trocar tudo que não fica bom. Gostou? Cara, falando sério agora. Você viu essa caminhonete do Silveira aí? Trocamos tudo. Você viu um parafuso soldado? Aí o parafuso está soldado e a solda está quebrada. Se você não olhar microscopicamente, você não vai ver a solda. Aí o parafuso ficava dançando. E o alinhador ficou doidinho. Porque ela alinhava, ela desalinhava. Alinhava, desalinhava. Até que graças a Deus quebrou na porta da oficina. Quebrou na porta da oficina e eu peguei e consegui descobrir o defeito da caminhonete. Beleza? E aí nós vamos fazer o que, moçada? Já vou falando. Os meninos estão trabalhando nela ali agora. Eu vou filmar já já lá. Certo? E vou mostrar agora a nossa solução para vocês entenderem a solução. Combinado? Aí esse vídeo que eu vou gravar agora, será o vídeo que vai abrir, será o trecho do vídeo que vai abrir esse sabadão aqui. Como eu falei para vocês no começo, o vídeo que seria do Silveira esse sábado, vai ficar para o próximo sábado. Beleza? Agora Rodrigo Vieira, Rodrigo Viana. Como eu falei para você, não tem nada frouxo, que não está dando a perda na sua caminhonete. A caixa direção dela, que marca que você colocou? Não está com os mascais soltos, certo? O amortiguador está bem, o amortiguador já está muito bem equalizado. Que marca de perda você colocou nessa suspensão? As buchas, está tudo certinho, não tem bandeira empenada. O alinhamento, tentou fazer o alinhamento em outro lugar, certo? Pneu, como é que está a calibragem desse pneu? Não está muito alta. Enfim, tem várias coisas para checar, cara. Você já checou tudo isso? Dá uma checada aí. E para encerrar o Pergunte Homem Netão de hoje, o YPVS OHC. Quem não sabe, moçada, YPVS é um sistema daquela RD350, a veúva negra. Sabe por quê? Porque esse YPVS é o segundo estágio que só abria naquela moto quando ela atinge 5.500 RPM. Ou seja, você ia aqui, ó, quando dava 5.500 RPM, ela fazia assim, ó, era a mesma coisa que ligar um nitro, entendeu? Era aquela, aí ligava o YPVS, ele abria, ela, gostou do tchan? E aí, o nome dela é Viva Negra, por quê? Muitas pessoas morreram em cima dela. Quando ligava esse primeiro e segundo estágio aí, muitos caras estavam aqui, aí ela dava um coice, muitos caíam. Eu vi um cara morrer, um amigo, um conhecido nosso lá, ela morreu e se mandou ela sair. Preta, Viva Negra, porque a maioria, eu não me lembro de ter visto outra cor. O YPVS tem outra cor, não sei, preta? Que eu tô vendo você montado numa moto aí, acho que é ela mesmo, né? Preta também. E ele morreu nela, ele, quando ela abriu o segundo estágio, ele caiu pra trás, certo? Ele caiu, no que ele caiu rolando, infelizmente, foi um busão e passou em cima. Aí, estamos falando dele aqui. Aí a pergunta do nosso Yamarreiro aqui, ele falou assim, Esse canal tem de tudo, né? Tem até agora Yamarreiro, gente. O cara que gosta de moto e amarra. Impressionante. O Yamarreiro falou assim, ó. Um amigo mecânico falou que a aspirada é melhor do que a turbo. Verdade. Meia verdade. Ou melhor, verdade em termos. Vamos lá. A aspirada, ela não tem o sistema de turbina pra, entre astas, incomodar. Por outro lado, um SW4, 90 até 2000, que tem o turbo mecânico, é excelente. Inquebrável. Agora, as SW4 2000 e 2002 e as Hilux 2002 e 2004, que tem a bomba semi-eletrônica, vai dar problema agora. A caminheta de Silveira é semi-eletrônica. A caminheta está perfeita, a bomba. Com 20 anos de uso, 19 anos de uso. Esse sistema é muito bom. É um sistema que dura 20 ou mais. Dura mais de 20 anos. A do Silveira, acho que nunca vai dar problema, meu santo. Eu vou falar pra vocês. A caminheta de Silveira nunca irá dar problema. Porque está novinho, o tanque estava limpo. Qual que é o segredo, Netão? Trocar filtro de combustível em 5 mil quilômetros e lavar o tanque periodicamente. 40, 50 mil, lava o tanque. Ah, Neto, tirei e estava limpo. E o que é que tem? Ainda bem. Se você tirar e tiver um rato morto dentro, tiver lama dentro, já foi a bomba e bico para o espaço. Portanto, a aspirada é melhor porque ela tem menos sistema. Esse é... É menos... Tem menos... É... Não tem esse turbo para incomodar. Mas a durabilidade de uma Hilux é boa em todas as versões. Inclusive na turbo. Agora, se você estiver falando também de turbinar esse modelo que está em questão aí, que é a Hilux Review 2001, também eu não concordo turbinar ela. Você compra ela consciente daquilo que você está comprando. Você compra e fala, essa caminheta não anda. Pronto, acabou. É 100, 110, 120, vibrando tudo, pedindo marcha. Então não adianta botar um turbo. Não adianta. Portanto, quando eu comprei a minha, eu sabia disso. Estou muito feliz com ela. Inclusive tinha outras turbinadas já. Eu não quis. Eu quero uma maçariga. Mas a turbo, pelo fato da bomba ser semi-eletrônica na Hilux, original de fábrica, tem essa fama de dar muito problema. E claro, a turbo também teve muito problema de radiador. Quando dá problema de radiador, qual é a peça que é prejudicada? Cabeçote. Beleza? Então o cabeçote do motor dava muito problema por causa do radiador. Aí eu sempre falo para essa pessoa, troca o radiador. O Silveira já trocou o radiador da dele. Nunca vai ter problema nesse caminheta de cabeçote. Eu duvido ter problema nesse caminheta dele. O radiador está novo. Ele vai ficar com ela mais algum tempo. Vai trocar novamente o radiador. 100 mil, pode trocar o radiador. Ah, né? Tá bom. Troca o radiador. 100 mil, pode trocar. Vai ter caminheta por muito tempo. Beleza, moçada? Então, desta maneira, essa foi a última pergunta de hoje. Encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Para nossa tristeza! Moçada, vocês viram aí? O Netinho está aqui, o mini-netão. O presidente do Maronito ficou aqui junto. Maronito, cara, muito obrigado, velho. De coração. Moçada, eu nunca imaginei que o BDA ia proporcionar conhecer pessoas como o Compadre, as Gêmeas, o Amaronito, o Primo João, que eu estava chamando de Primo Davi. Nunca imaginei, moçada, nunca imaginei. Sensacional. Beleza? Nós estamos nos transformando em uma grande família. Moçada, e família, não é só de sangue não, tá? Às vezes, nós aqui, nós 30 mil, nessas 30 mil pessoas que compõem o nosso canal, às vezes nós somos mais família que uma pessoa de sangue. Porque família é quem torce por você. E se a pessoa for de sangue e só quer te prejudicar, então não é família. Porque família não é só o levínculo sanguíneo. Família também é comprometimento. Família também é lealdade, fidelidade. Família é cuidar uns dos outros. E às vezes nós cuidamos mais uns dos outros do que uma pessoa de sangue. Beleza? Então, a grande família BDA, nunca imaginei, é impressionante. Olha aqui, olha só. Tô com o chapéu do Jadilson Chaves. Tô com o mini netão do Compadre, a camisa do Amaronito. Olha aí. E na porta aqui, na porta aqui, vocês sabem. Deixa eu tirar o microfone aqui. Olha lá. Tem o mate, que o Jefferson me mandou. E na Garbosa. E na Garbosa tem o adesivo de 300 mil quilômetros, que o Jair Galego me mandou. E o pessoal fica perguntando, é tão onde você comprou, eu quero comprar também. Falei, cara, é presente. Eu não vou perguntar onde que a pessoa comprou, né? Então, procura a internet aí, falei pra pessoa. Beleza, moçada? A grande família BDA. Nunca imaginei, você vai chegar nesses pontos assim. E 30 mil pessoas, hein? Quando tivermos 100 mil, hein? Será que eu vou conseguir dar atenção pra todo mundo, responder as perguntas? Meu Deus. Bom. Vamos, vamos, vamos. Deixa Deus agir. Beleza, moçada? O pessoal tá terminando agora. Ó, Silveira. Tamo aqui agarrado na orelha do seu carro, ó. Pra resolver o seu parafuso. Vai mais o que aí? Uma hora e meia? Vai. Vai lá. Vai uma hora e meia ali. Mas não tem problema não. Vamos resolver do Silveira hoje à noite, que é quinta. Pra amanhã a gente alinhar. Tem que terminar a caminhonete. Pra depois embarcar ela, pra ele sair daqui amanhã. Beleza, Silveira? Estamos agarrados na orelha. Moçada, é isso que eu tenho raiva do Zeba. Tá vendo? O Zeba, ele passa, ele deixa a saudade. Aquela digital suína dele, parece assim, que é tipo uma pegada de dinossauro. É um fóssil. Parece que a pegada do Zeba é tipo um fóssil na lava, assim. Sabe aquelas lavas que tem pegada de dinossauro? Pois é. O Zeba faz isso, ele bate a mão de porquinho dele e fica a lava presa. Entendeu? Fica a marca dele no carro. Impressionante. Muito bem, moçada. Esse é um feriadão, sabadão de férias, sabadão de 1º de maio, dia do trabalhador. Portanto, como eu sempre falo pra vocês, inventem alguma atividade em casa. Domingão, amanhã, nós vamos fazer um rocambole de recheado de bacon. Depois eu quero fazer a dieta. Eu, minhas crianças, vamos fazer amanhã. Beleza, moçada? Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo de receita. O que vocês acham aí, eu fazer um vídeo de um churrasco? Eu sei fazer uma marinada pra carne, moçada? Que é coisa de cinema. Eu não, meu filho sabe. Vamos fazer pra vocês aí. Beleza, moçada? Fazer não, vocês querem? Não tem nada a ver, né? Muito bem. E antes de encerrar o vídeo sabadão, vocês sabem, precisamos da palavra das gêmeas. Oi, gente. Eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês. O canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos. Está bombando, né, Ana Luísa? É sim. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. O coração. Deixe o mérito. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tá falando, Neuza. A Neuji. Pode? Pode. É, ficou muito alto, parece. Não, estava cortando sua cabeça. E agora? Agora está certo. Ficou bom, posso falar? Está bem rente nas minhas costas, né? Para colocar aqui o papelzinho. Uhum. Pode? Pode. Vamos lá, vídeo! Vídeo Black Neck. Irmão Pintza! Irmão Pintza, o Mechias, o Alex está trocando para você a peça aí, tá? Sério, cara? Sério. Vai ficar zero. Meu, eu não entendo, rapaz. Era um vazamento aqui. É o Mechias que inventou isso aí.